Sabia que a cada minuto que passa são enviadas 59 milhões de mensagens pelo Facebook Messenger e pelo WhatsApp e que são vistos quase 5 milhões de vídeos no YouTube? Dos cerca de 7.9 mil milhões de população em todo o mundo, metade utiliza plataformas social media. Em Portugal, dos 10 milhões, cerca de 70% utilizam redes sociais regularmente. Elas são fundamentais para as pessoas comunicarem entre si e por isso gastam em média 2 horas e meia por dia nos social media apenas no smartphone. Mas também são uma ferramenta fundamental para as empresas alcançarem o seu público-alvo de uma forma eficiente. E é importante saberem comunicar corretamente em cada uma delas, com a publicação de conteúdos atrativos. Isto é como oferecer um cocktail que seja do agrado das preferências da audiência, servido com um nível de informalidade ajustado às expectativas. Em todo o mundo, as 3 maiores plataformas social media são, por esta ordem, Facebook, YouTube e WhatsApp. No entanto, existem outras que têm vindo a ganhar popularidade e a desempenhar uma função específica. Qual é a sua plataforma social preferida?